Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arrisgar Então por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arrisgar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar